Música Se tu estás com o coração ferido Para o mundo você não tem valor Jesus Cristo já te amou na cruz Vem agora e aceite pra Jesus Música Se tu estás com o coração ferido Para o mundo você não tem valor Jesus Cristo já te amou na cruz Vem agora e aceite a Jesus Ele é o viver O viver Ele é o Senhor O Senhor Receba a vida eterna do Pai Ele é o amor Vem agora, não demore Jesus Cristo quer mudar teu coração Segura em suas mãos Não demore Venha logo Jesus Cristo quer mudar teu coração Segura em suas mãos Vem agora, não demore Vem agora, não demore Ele é Jesus Cristo e a vitória Vem agora, não demore Vem agora, não demore Quem é Jesus Cristo e a vitória Ele é o viver Ele é o viver Ele é o viver Ele é o Senhor 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 Ele é o amor Vem agora, não demore Jesus Cristo quer mudar teu coração Segura em suas mãos Segura em suas mãos Vem agora, não demore Jesus Cristo quer te dar a salvação Segura em suas mãos Vem agora, não demore Jesus Cristo quer te dar a salvação Ele é vida e perdão Não demore Venha logo Jesus Cristo Ele é a salvação Não demore Venha logo Não demore 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 E aí